Bem amigos do Jornal Dimensão, quase meio dia né? Tá aí, tá bom, é o horário da comida. E nós estamos no restaurante Sabor Caseiro, aqui na Fernandes Bastos, né? Onde as viandas, esse tipo de vianda aqui ó, que é vianda comercial pra você, hoje segunda-feira uma temperatura aí de 18 graus. Pra você que tá junto com a gente, um bom dia, né? Obrigado. Olha só, que beleza. Hoje segunda-feira aqui nós temos aqui ó, deixa eu colocar, mexer aqui, nós estamos aqui com esse kit. Aqui são duas viandas comerciais, ó, preço de 10 reais, que os amigos podem levar pra casa. Então, portanto, você paga 10 reais e você leva ó, uma bandeja ó, uma, duas, tem a salada, como aqui é um kit de família, ganha também o refrigerante. 10 reais pra você levar pra casa. Tá muito bem servido. E outra coisa, uma higiene boa, um restaurante bom pra você comer bem. Por 10 reais você leva essa vianda pra casa e você almoça bem. Salada, você escolhe, tem refrigerante. Vamos passar pra cá então? Olha só, aqui nós temos as saladas que hoje estão sendo servidas aqui no sabor casero. Essa é a qualidade pra você no centrão da cidade, na Fernandes Bastos. Vem pra cá que nós vamos pros pratos quentes. Olha aí agora. Olha tudo que nós temos aí, o pessoal já tá abrindo as portas. Nós temos aí os pratos quentes, desde a sopinha até o comercial. Famoso feijãozinho, feitinho na hora, pra você aqui no restaurante sabor caseiro. Tá? Olha só, o aipim chegando. Aipimzinho frito, olha aí ó. Fritinho, feitinho na hora. Polenta, massa. Realmente muito bom. Restaurante sabor caseiro do Ney, aqui na Avenida Fernandes Bastos. É um restaurante bem comercial. Agora aí, Alan, vamos passar pra cá? Vamos passar pra cá, ó. Você tem o outro panorama? Esse é um almoço, nós temos assim, a vianda a 10 reais, que as moças servem aqui, você vai acompanhando. Cardo de panela e aqui o famoso frango assado. Famoso frango assado. Ali, por exemplo, saiu arroz, frango assado. Aqui nós temos peixe, tem abóbora. É muito bom. Olha aqui, ó. Olha aí. E a famosa sobremesa aqui também, hein? Não dá pra deixar passar, né? Cara, 15 reais o bufê. Tá barato, né, Alan? Tá bem barato, o preço é bem bom pra todo mundo. Preço comercial pro pessoal que trabalha, né? Preço bem assensível. 15 reais o bufê pra vir comer aqui, comer vontade. E a vianda, 10 reais, aquela vianda que você filmou, com refri. Bem bom, bem bom. Imagina só, hein? Vamos lá. Tá bom. Olha só a vianda aqui, ó. Olha aqui. A vianda, né? 10 reais. Nossa senhora. Vamos lá. Tá aí então pra você? Pessoal. Recém abrindo as portas aqui do Sabor Caseiro, né? Onde a maioria, né? Os aposentados vêm tudo pra cá, né? Porque é barato mesmo. Tá bom. Esse é o restaurante Sabor Caseiro. A gente volta mais vezes aqui pra mostrar pra vocês. Jornal Dimensão pra você, onde comer bem. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia.